Ele perguntou, você tá pronto? Você tá pronto? Luta! Vambora! Ele tentou primeiro o take down, puxar pro chão, ali um single leg puxando uma perna. A gente vai usando o termo em inglês e traduzindo. O take down puxar pra baixo, botar pro chão. Single leg puxando uma perna, double leg puxando as duas pernas. Repare a mão esquerda à frente. O que a gente não esperava tá acontecendo, o Cain Velázquez trocando o gogos. Então mandando ele girar pra direita, o que não é o corner. Opa! Pegou! Pegou! Vamos lá! Vai terminar! Vai terminar! E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje, vocês sabem que eu tô com uma porca que eu cria aqui faz uma semana hoje. Aí hoje eu vim trocar aqui o restante do pó de serra. O que acontece? Nessa porca aqui ela faz necessidade da onde ela estiver dentro. Geralmente ela faz aqui no meio. Tem espaço todinho aí e ela acaba muito o pó de serra. Aí sempre eu tenho que tá trocando. Pelo menos de duas a três vezes até... O leitão aí, vamos dizer, já tá com a sobra do pé um pouco aí mais formada, né? Por conta que se você tirar cedo demais, já aconteceu na cria dela. Na cria que ela pariu a primeira vez. Eu acabei tirando o pó de serra aí no segundo dia de vida deles. Aí por conta disso, eles acabaram adoecendo do casco. Aí eles sem querer andar direito, sem querer andar, quando colocava o casco no chão, não aguentava. Ficava tipo, querendo levantar as patinhas traseiras, moda a dor. Aí eu pensava que era até uma doença, mas o pessoal deixaram nos comentários, os inscritos, graças a Deus aí, ajudaram bastante. Deixaram nos comentários que podia ser problema de casco. E era mesmo. Só fez eu colocar isso na terra e depois colocar o pó de serra, que ia ficar bonzinho. Ainda perdi um ainda, mas graças a Deus deu certo. Aí esses daqui, eles estão aqui soltos aqui, ó. Eles ficam aqui soltos, nessa parte aqui. E ficam aqui dentro. Aí agora eu vou trocar aqui a cama dele. O restante aqui, todo dia eu tiro um pouquinho. Enquanto aquela mídia eu deixo aquela seca e vou tirando aquela molhada. Aí muita gente tava me perguntando quantos dias aqui o cabelo deve deixar. Ela é com pó de serra. Eu deixo aí, geralmente, aí, galera, agora, entre 10 a 15 dias. Geralmente, aí, em 15 dias eu deixo. Já tá, eles já vão tá com o solado já, já mais formado, já mais grosso. Aí não vai ter muito problema, não, de, a gente ter algum problema de casco. Aí pronto, eu vou abrir aqui um, mais um saco aqui, ó. Vou despejar aqui, primeiro eu fazer a limpeza. Você pode ver, tá sequinha a baia, por conta que ela passou o dia, passou o dia ali solta, só vem pra aqui a noite. Pra isso aqui, engraçado a Deus, eles tão tudo bem. Hoje eu mesmo vou ver se eu consigo ainda aplicar o ferro neles. Aplicar o ferro e aparar a cauda. Já era pra eu ter feito isso, mas devido a correria e não tive o tempo. Graçado a Deus, eles tão bem. Não sei se eles vão apertar ali daqueles que eu comprei. Morreu um. O reproteu que ia deixar o pior lá, o Pietran, acabou morrendo, mas assim mesmo. Mas o dono já tinha me dizido que ia me dar outro. Aí graças a Deus o prejuízo não vai ser tão grande. O único que eu vou ter que buscar ele ainda. É isso aí, deixa eu começar aqui a fazer a limpeza. Tirar aqui. Eu não vou lavar, galera. Não vou lavar por conta que tá de noite. Tá já escurecendo já. Aí se eu lavar agora vai ficar molhado. Aí pra colocar o pó molhado não vai praticamente mais vir de nada. A gente tá sequinho, não tem praticamente sujeira de nada, vamos dizer assim. Aí eu só vou varrer mesmo e colocar o pó de serra. Sim, o pessoal tava perguntando também, porque eu não coloco elas em grado, né? Assim nas gaiolas que ligo, nas gaiolas. O meu sistema aqui é esse aqui, ó. Como no chiqueira de madeira, eu só prego aqui um pó aqui mais ou menos. Dá o quê? Meio palmo da parede pra cá. Prega a deitar. Aí ela não consegue emagar o desporto. Muito difícil perder um aqui. Perdi um agora dessa ninhada. Por conta eu acho que ela esmagou ele aqui no meio do coisa aqui. Mas na beira da cinta é o mais importante. Geralmente é onde a pessoa mais perde. Até hoje eu não tive nenhuma percação, graças a Deus. Até em gaiola você vê. Até em gaiola, às vezes a pessoa perde também, tá entendendo? Até em gaiola. Vai ser muito difícil. Vamos dizer, cada porca que para aqui, muito difícil. Vamos dizer, de cinco, seis paridas morra um ou dois. Por conta do esmagamento. Aí eles estão aqui no escamateador deles. Eu vou trocar esse pó de serra também daqui. Vou tirar também. E as galinhas estão pôndo aqui, não tem um ovo ali. Vou trocar esse pó de serra. Para que eles fiquem mais confortáveis. Você pode ver. Já estão ficando pretinho, mas do sol. Não pode levar sol não. Aí depois com o tempo, quando eles for pôr uma baia mesmo, ficar lá sem levar sol, aí eu volto à cozinha normal. Por enquanto ele fica assim. Vai ficar pretinho. Deixa eu começar a limpar aqui. Tirei o pó de serra ali dentro. Aí eu coloco esse... Isso era um pedaço de um guarda-roupa. Aí eu coloco aqui nas paredes, na entraventa, do lado. E coloco no chão também. Aí eu boto o pó de serra por cima. Aí a gente vai por cima. Para não pegar também a friagem do chão. Aí muita gente diz que eu... Como eu já falei também nos vídeos, que eu vou fazer o escamateador depois de tijolo. Aí eu estou analisando se eu faço até ou fora, tá ligado? Mas a correria é grande. Era para fazer essa semana, mas... Aí os colégios me chamaram para a gente andar de cavalo. Aí eu fui andar de cavalo com os amigos. Aí hoje essa semana eu não fiz não. Mas provavelmente na outra, se der, vou... Se já começar, provavelmente. Aqui a outra porca aí. A outra porca... A irmã dela, que estava para vender. Um rapaz colocou já uma proposta nela até boa. Colocou 850 nela. Aquele era aqui de São Caetano, perdendo aqui. Colocou 850 nela. Aí eu negociei mais e mais. Não deu para a gente se acertar, não. Ficou bem pertinho, mas não... Não deu para ele, também não deu para mim. Mas por enquanto até agora não fechei o negócio, não. Aí pronto. Aí eu tirei aqui, né? Limpei. Agora o hospital pode serra. E depois o hospital pode serra aqui. O que estava ali dentro, sei quem. Lá na casinha deles eu coloquei aqui, ó. Pronto. Está aqui a caminha. Eu só boto só na parte da cama mais, tá entendendo? Só na parte onde ela deita. Por conta que só é onde eles vão mamar. Porque geralmente se machucam e só afeta se deixar eles mamarem só no piso mesmo. Aí eles machucam muito. Aí eu só boto o mesmo raio mesmo onde ela se deita. Porque eles mamam. Aí depois ela vai espalhando e eu vou juntando de novo. Vou tirando o que está molhado. Não precisa botar na baia todinha nada, né? Eu não boto não. Como eles passam mais tempo fora da baia do que dentro, aí não precisa botar, encher a baia 100%. Ela está boa dos casos. Agora se ela tivesse meia rindo dos casos, eu encheria todinha a baia também. Mas ela está boa. Eu só coloco na onde ela se deita para eles mamarem. Porque na vez eles mamarem, eles não estão se machucando as patinhas. O que eu tenho que deixar aqui também, ó. Seiquinho. Tem a lampa aqui, daqui a pouco eu vou ligar. É isso aí, galera. Aí o pó de serra serve bastante, né? Agora está bom, né? Aqui está... Já foi uns três dias aqui no... Assim, não choveu. Uns dois dias, mais ou menos. Aí hoje está bem sequinho mesmo. Porque ela passou de ali fora. Quando está chovendo, ela passou de aqui e tudo ali dentro. Aí mige coisa e fica tudo molhado. Aí demora para secar. Sabe? Quando é tempo frio, para secar as coisas é difícil. Mas quando está assim, é bom. Então agora eu vou botar a comida para eles. Limpar aqui o resto do chiqueiro. Botar a comida para eles. Para elas. Já vou começar a botar ração para eles hoje. Era para ir até na cidade comprar ração, acabei me esquecendo. Nem comprei milho para as galinhas, nem ração. Comprei o falero e esqueci de comprar a ração e o milho para as galinhas. Mal tenho ração ali inicial. Eu vou colocar um pouquinho para eles. Os dois brigando já. É o dia todinho assim. Isso é sinal de saúde. Tipo aí. É cacete. O dia todinho. Esse era o machinho. Esse que está brigando aqui. Esse outro. Não sei se é esse que entrou agora. O lado da frente lá. Esse mais pequenininho ali, branquinho. Esse era o que estava com as patinhas tronches. Graças a Deus melhorou. Estão parecendo os touros. Está frio é bom assim. Agora quando dá o frio e a diarreia é para acabar com tudo. Aqueles meus lá que estavam com o frio e pegaram diarreia. Também se acabaram. Dois dias assim você vê a diferença do porco. O porco está bem gordinho, mas quando passaram dois, três dias assim com diarreia, sem querer comer direito e não agastem mais. Ainda acabei por conta do frio. Acabei perdendo uns cinco, se eu não me engano. Cinco não tem uma estrutura boa ainda para negócio de frio. Tinha até o escamanteador, né? Dava para sustentar ele. Mas a porta não deixava o escamanteador direito. E o outro meu dia que eu comprei em Alagoas era para eu ter feito um abrigozinho antes. Se tivesse feito outro não tinha perdido não, porque ele passou muito frio. Eu acho que eu pensava que ele não ia passar mais frio, porque já estava um tamanho até bom. Mas não teve de tanto. Se eu tivesse feito o abrigozinho antes, ele tinha escapado. Mas é assim mesmo. Esse aí está pronto. Qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários, beleza? E quem quiser aí saber como é que cortar a calda, já tem um vídeo aqui. Como é que corta as presas também, beleza? Como é que aplica o ferro neles. Também, lembrando, quem quiser comprar matriz formada já, a partir dos seus 80, 90 kg. E reprodutora aí de 600, 110 kg. É só entrar em contato, beleza? Eu vou comprar um chip essa semana, para deixar esse contato aqui, para quem quiser, beleza? Só é mandar mensagem para mim, que eu passo aqui para o representante da Granja Peru. A gente está aí fazendo uma parceria com a Granja Peru, se Deus quiser. Aí quem quiser adquirir a matriz formada. E quem quiser filhote também, de porco puro. Também filhote da matriz da Granja Peru. É só falar comigo também, beleza? Vou deixar aqui o contato aqui do... Do irmão do vendedor, do irmão do dono lá da Granja. Quem vendo os filhotes pequenos. Agora lembrando, esses filhotes tem que vir buscar em Alagoas, beleza? Tem que vir buscar em Alagoas, não faz entrega não. Agora a matriz formada, o reprodutor formado. Entrega em qualquer lugar do Brasil, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.